Rádio 7, semana web, diretamente do Espocrato 2024, estamos por aqui em Vinícius, Vinícius diretamente de Salvador, no Domotec. Primeiro lugar, boa noite, Vinícius. Boa noite, tudo bom? Olha, Vinícius, você chegou quando em Salvador? Eu cheguei aqui sábado, pra curtir o Gustavo Lima, showzão. Vai curtir mais noite? Vou curtir, amanhã tem Pablo, né? Pablo e Heitor Costa, a graça muito esperada. Você veio direto em Salvador só pra curtir esses caras? O Espocrato, a melhor exposição do Brasil. O Espocrato, com certeza, não tem igual. Não tem igual. É o primeiro ano? Primeiro ano. Quem lhe indicou o Espocrato? Como você descobriu? Foi um amigo que tá comigo aqui do lado. O amigo, uma amiga daqui? Não, mas conheço o Espocrato, todo ano vem. Aí me convidou, vem. É como eu sempre digo, se você não vem, só você não vem, porque com certeza o Vinícius vem, e vem novamente. Vinícius, a gente quer agradecer aqui, eu sou cratense, fico muito feliz em saber que você veio direto em Salvador, curtir a cidade. Já conheceu todos os setores da Espocrato? Quase todos, mas eu tô agradecido com a hospitalidade de vocês, gostando muito. Já conheceu o Inferninho? Não. Foi lá, o fórum tá truando, banda ao vivo e palco, o bicho tá pegando lá, viu? É daqui pra lá agora. Maravilha, ali pra baixo também, pra você conhecer o setor, porque com certeza, não sei se você já ouviu falar do Inferninho, mas aqui tem um lugar chamado Inferninho, que pensa no Inferno bom. Vou lá pra ver. E já visitou os galpões, agropecuária? Já sim, já sim, adorei. Indica pro pessoal de Salvador? Toda hora. E aí, Vinícius, diretamente de Salvador, como é o nome dos colegas? Rogério e Cassiano. Ele que tá com Rogério e Cassiano, Rádio Simão na web, com Bertuzo Pocrato, 2024, com Vinícius e a rapaziada de Salvador. Curte lá, segue nós. Se você não vem, já você não vem, porque todo mundo vem. Filipe, Vinícius já vem e vem também.